Em Goiânia, a Escola Goiáses funcionou normalmente, com aulas em todos os turnos. Mas impossível dizer que o clima era o mesmo de dias anteriores. A notícia abalou bastante os diretores da escola. Eles preferiram não gravar entrevista, mas eu estive com os dois. Eles disseram que se solidarizam com as famílias de Suzano, em São Paulo. Gostariam de ajudar de alguma forma. E lamentam que a tragédia que aconteceu na Escola Paulista tenha reaberto tantas feridas. Nesta quinta-feira, está prevista uma reunião de rotina com pais de alunos. E a tragédia em São Paulo deve estar em pauta. Nesta quarta-feira, dois jovens encapuzados mataram oito pessoas em uma escola estadual na cidade de Suzano, na Grande São Paulo. Seis vítimas seriam crianças. Os atiradores teriam se matado em seguida. O atentado em São Paulo relembrou uma triste tragédia em Goiânia. Na manhã do dia 20 de outubro de 2017, um adolescente de 14 anos foi o autor do pior ataque dentro de uma escola já registrado no Estado. Com uma pistola .40 que pertencia aos pais militares, ele atirou contra colegas de sala. João Pedro Calembo e João Vitor Gomes, de 13 anos, morreram na hora. Outros quatro estudantes ficaram feridos. Entre eles, Isadora de Moraes, de 15 anos, que ficou paraplégica. Carla é psicóloga e ainda acompanha as famílias de João Pedro e João Vitor. Os dois amigos e colegas de sala foram baleados dentro da escola. A notícia do ataque em São Paulo trouxe à tona toda a dor vivida na época. Eu falei com as duas mães dos alunos que faleceram naquele dia. E é coração disparado, emoções ruins. É isso que elas trazem para a gente, de ver o que aconteceu com elas, que vai continuar acontecendo, que hoje tem mães sofrendo o que elas sofreram. Nas redes sociais, a mãe de João Pedro disse que o coração disparou e ficou angustiada ao saber do tiroteio em Suzano. Para a psicóloga, as famílias vivem um momento de desconexão afetiva. Pais que não percebem os sentimentos dos filhos, cada vez mais mergulhados no mundo virtual. Nós precisamos olhar mais nos olhos dos nossos filhos, estar mais com eles, de forma concreta. A nossa sociedade é uma sociedade desconectada afetivamente. Nós somos uma geração que vai enfrentar tecnologias, que vai enfrentar realmente esse distanciamento que o mundo virtual trouxe. Mas nós precisamos resgatar isso, porque nós precisamos aprender a perceber se os nossos filhos estão bem ou não, para tentar evitar esse tipo de coisa.